Hey amor, tô querendo sair, refrescar a mente com você e sorrir Acho barato acordar do seu lado, ser teu amigo, teu eterno namorado Só de ouvir tua voz meu coração palpita, te ver sorrindo é minha grande alegria Eu gosto muito de você e vou te provocar, tô me rendendo e com você quero casar Por você sou capaz de tudo, entregar meu sonho e construir nosso futuro Envergonhei o sol pra te iluminar, com as ondas do mar vem correndo pra te abraçar Por você sou capaz de tudo, entregar meu sonho e construir nosso futuro Envergonhei o sol pra te iluminar, com as ondas do mar vem correndo pra te abraçar Olho pra você, começo a perceber Que o mundo é lindo, bastou te conhecer A chama no coração, outra vez se acender Sou mais um ser humano e o sentimento aqui Coração feliz, as estrelas sorrindo Por você apaixonado, quer se casar comigo Por você sou capaz de tudo, entregar meu sonho e construir nosso futuro Envergonhei o sol pra te iluminar, com as ondas do mar vem correndo pra te abraçar Coração feliz, você sou capaz de tudo, entregar meu sonho e construir nosso futuro Envergonhei o sol pra te iluminar, com as ondas do mar vem correndo pra te abraçar A sereia cantou, meu coração conquistou O sol trouxe a paz, a lua trouxe o amor Você ao meu lado conquistamos o objetivo Um exemplo de vida Você me deu meus filhos Hoje vejo que construímos nosso futuro Por você sou capaz de tudo, entregar meu sonho e construir nosso futuro Envergonhei o sol pra te iluminar, com as ondas do mar vem correndo pra te abraçar Por você sou capaz de tudo, entregar meu sonho e construir nosso futuro Envergonhei o sol pra te iluminar, com as ondas do mar vem correndo pra te abraçar Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau